E aí, tô meio daltônico agora? Tô? Joguei em cima da cama. Ó, ele fica sambanca, sei lá, destruído. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu te mostro 5 coisas que eu mais utilizo no meu dia a dia e também para as gravações do canal. São 5 tecílios bem bacanas. E agora solta a vinheta. Trum, plim! Se você ainda não assistiu meu vídeo de 50 fatos sobre mim, eu vou deixar ele aqui na descrição, também no card aqui em cima, porque daí você entende o porquê dessa vinheta do trum, plim! Entendeu? Daí assista o vídeo e também comenta lá o que vocês acharam, se vocês se identificaram e todas essas coisas mais. O primeiro utensílio que eu mais utilizo no meu dia a dia são espátulas de silicone. Aqui eu coloquei algumas e agora que eu vim perceber que praticamente todas são vermelhas. Essa daqui tá do jeito que eu acordo, tipo, né, destruído. E também tem uma colher de pau, porque essa colher aqui, ela é maravilhosa, faz muito tempo. Algumas pessoas têm um certo preconceito em relação à colher de pau, porque dizem que é colher de bactéria, mas que na minha opinião não tem isso, tá? Até porque os nossos avós sempre cozinharam com uma colher dessas, e nunca ninguém pegou uma bactéria por conta disso. E tem outra colher aqui de silicone, só que essa daqui é laranja. Por que que eu só utilizo, no geral, colheres de silicone, espátulas de silicone? Eu falei colheres, né, mas é espátula de silicone. Por que, gente, as minhas panelas, elas são antiaderentes, outras têm um revestimento cerâmico, e daí não arranha. Além também de facilitar na hora de dar uma raspadinha aí nos recipientes, que muitos de vocês perguntam, Gabriel, você não raspa os recipientes com os ingredientes dentro? Gente, eu raspo sim. É porque eu não coloco nos vídeos pra não ser um passo, não ser, tipo, momentos a mais desnecessários, né? Porque vocês sabem que o que sobrar lá na caixa, a gente dá uma espremidinha e até come, não é mesmo? O segundo item que eu vou mostrar aqui... Joguei em cima da cama. O segundo item que eu vou mostrar aqui é esse abençoado, que algumas pessoas chamam de batedor de arame, eu chamo de fuê. Isso daqui, gente, no dia a dia, é a salvação da vida, porque, nossa senhora, você sujar uma batedeira, ou um liquidificador pra fazer coisas simples, que isso daqui resolve... Vamos combinar, né? Porque ninguém merece lavar uma batedeira ou um liquidificador podendo lavar só um batedor de arames, um fuê. Então, assim, esse utensílio aqui eu utilizo em vários vídeos. Toda vida que eu faço bolo, tem fuê pelo meio. Toda vida que eu faço alguma receita salgada que precise misturar bem, tem fuê no meio. Então é fuê no meio sempre. Joga aí em cima da cama de novo. Outro utensílio que eu acho que todo mundo deveria ter em casa, e que vocês me perguntam bastante, são xícaras de medida. Gente, elas são padrões, tá? E colheres também de medida. Aí vem uma xícara, meia xícara, um terço de xícara e um quarto de xícara. A medida que eu utilizo em todas as minhas receitas, são essas, as padrões. Essa grandona aqui, que é uma xícara de chá que eu sempre falo nos meus vídeos, ela tem 240ml. Então, se você não tem ainda, compre. Porque eu acho que esse kit todinho aqui de plástico foi, sei lá, R$8,00, R$9,00. É uma coisa bem barata. Eu também tenho dessa outra cor. Eu só tenho de plástico, mas eu vou comprar ela também de inox. Tal hora, tal dia, eu tô com ele de inox. Eu vim em cima da cama, tô vendo a hora, caí, mas não caiu. O próximo utensílio, que eu vou mostrar pra vocês, é um tanto que é essencial na vida de todo mundo na cozinha. São bols, recipientes, tigelas, conforme vocês queiram chamar aí. Esses daqui são bem grandes. Esse branco, pra falar a verdade, eu nem utilizo na gravação. É mais pra decoração, mas ele é ótimo. Porque ele é muito pesado, gente, vocês não têm ideia. Eu utilizo mais esse transparente aqui. E assim, aqui em casa, o que não falta é bol. Olha aqui o tanto que eu trouxe pra vocês. E assim, todas as cores que vocês imaginarem, opa, e tamanhos, eu vou ter. Esses daqui eu separo os ingredientes, e já já vou explicar tudo bem direitinho, porque aqui eu tenho bastante bols. Aqui tem mais um monte. Pra vocês terem uma ideia, o tanto que eu tenho. Ia caindo aqui um. Olha o tanto aqui mais. Gente, é muito recipiente mesmo, mas... É aquela coisa. Vocês veem bastante no vídeo. Ajetou o cabelo, que nem no vídeo passado. Sempre fica caindo na testa. Eu gosto de separar todos os ingredientes. Seria uma coisa muito complicada se eu fosse gravar uma receita espremendo caixinha de creme de leite, de leite condensado, e essas outras coisas. Então eu gosto sempre de colocar dentro desses recipientes. Além de que no dia a dia... Deixa eu contar uma coisa que já é uma dica pra vocês. Organização na hora de cozinhar é fundamental. Por exemplo, se tu vai fazer arroz, vai fazer frango, vai fazer feijão, e precisa utilizar a cebola pra temperar todas essas panelas, já corta uma unidade de cebola inteirinha e deixa reservada em um recipiente, em um bolzinho, uma tigelinha com buca, sei lá, da maneira que você queira chamar, porque facilita. Porque, por exemplo, na hora de fazer o arroz, você só pega lá uma colherzinha de cebola, coloca, refoga, faz o arroz. Na hora do frango, do mesmo jeito, do feijão, do macarrão, e de todas as coisas que você estiver cozinhando. Porque se cada vez que você for fazer uma comida, você parar pra cortar a cebola, nossa, é terrível. Além de se tornar uma coisa cansativa, uma coisa repetitiva. Então corta todos os ingredientes que você precise utilizar pra fazer determinada receita, e já coloca tudo separadozinho nos recipientes, que facilita a vida. Lá no Instagram também, nos vídeos do IGTV, eu deixo tudo separado. Inclusive, se você ainda não estiver me acompanhando lá no Instagram, me siga por lá. Aqui atrás está o meu Instagram aberto com algumas fotos. E lá no IGTV, eu posto um vídeo por semana. O último vídeo que eu postei agora foi de batata doce. Batata doce. Enganchei geral aqui. Foi de batata doce rústica. Feita no forno, ela fica bem crocante, bem diferente. As pessoas que não comem batata doce, quando fazem essa receita, aprovam 100%. Então não esqueça de você ir lá no meu Instagram e seguir por lá, e acompanhar aí todas as fotos, stories, dicas, receitas e tudo mais. O último item, mas não menos importante, são panelas, papeiros. Eu particularmente chamo de papeiro, não sei como é que tu chama aí. Aqui tem alguns que eu utilizo especialmente no canal, que são esses daqui, ó. Deixa eu ir botar em cima da cama, porque senão não dá. Tem esse azul que vocês... Azul meio que lilás, não sei, tô meio daltônico agora? Tô, mas... Diz aí a cor que isso daqui é. Tem esse outro aqui que também eu utilizo bastante no canal. Tem as panelas de revestimento cerâmico, que são ótimas pra fazer brigadeiro, pra, sei lá, fazer uma panqueca, no caso não papeiro, né? Porque tu fazer uma panqueca dentro do papeiro, vai esquemar todo, né, meu irmão? Não dá certo. Tem que ser numa frigideira, ela bem baixinha, igual eu utilizar aquela antiaderente normal nos vídeos, que eu já fiz panqueca também, torta, pizza de frigideira, um montão de coisa utilizando frigideira antiaderente. Então, se você não tem panelas com revestimento cerâmico, ou então não tem panelas antiaderente, compra, porque faz toda a diferença, você não tem ideia. É fácil de limpar, dura bastante tempo. É um investimento, porque assim, no geral, não são panelas baratas. Elas são um pouquinho mais salgadas, digamos que assim, mas pela praticidade, pelo conforto, pela redução de estresse, porque tu pegar uma panela de alumínio, uma frigideira de alumínio, e fritar um ovo, tu tem que colocar um litro de óleo, pra esse ovo poder virar. E já no frigideira antiaderente, só dá uma untadazinha, coloca o ovo, ó, ele fica sambando, literalmente sambando. Dá pra tu virar que nem tu vira uma tapioca. Eu imaginei a frigideira e a tapioca aqui na minha frente, chegou ali assim. Enfim, então, esses são os cinco utensílios, as cinco coisas que eu mais utilizo aqui na minha cozinha. Se você... Ah, gente, assim, lembrando que, por exemplo, faca, colher, talher, prato, copo, essas coisas a gente utiliza demais no dia a dia, e é essencial você ter, por exemplo, uma faca super amolada em casa pra evitar também de você estar se cortando e todas essas coisas mais. Mas aqui eu trouxe utensílios não tão básicos quanto uma faca, quanto talher e prato, pra vocês verem que também são bem importantes ter esses utensílios, essas coisas na cozinha de vocês. E assim, são tudo muito barato, porque eu sou aquele tipo de pessoa que entra em 10 lojas pechichando o preço. Sim, eu sou desses bem econômico. Não é miserável não, tá, gente? É porque não tá fácil. Dinheiro tá aquela coisa meio que difícil, né? A gente tem que dar uma economizada conforme a gente consiga. Então eu entro numa loja, pergunto o preço, vou em outra loja, pergunto outro preço, e a que tiver mais barato, a gente compra. Eu sei que a maior parte das pessoas que me seguem também é assim. Você é aquele tipo de pessoa que pechicha o preço pra economizar e sobrar pra outras coisas, ou você não tá nem aí? Pega logo na primeira que achar. Comenta aqui embaixo, hashtag economia, ou hashtag... Ou hashtag... Não sei, tô nem aí? Tô nem aí, né? Porque a pessoa entra numa loja e já compra diretamente sem pechichar o preço, tem dinheiro sobrando e não tá nem aí se encontrar alguma coisa mais barata. Então é isso, falei demais já, eu sei, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Eu agora tô com o Twitter, sempre eu tô falando alguma coisa lá, então não esqueça também de me acompanhar pelo Twitter, tem o Facebook, tem o Instagram, tem o YouTube, então assim, é muita coisa. Todos os links das redes sociais ficam aqui na descrição. Próxima semana eu volto com mais um vídeo assim, conversando com vocês, espero que logo logo apareça uma... Espero que logo logo apareça uma GoPro pra eu poder fazer vídeos aí, sei lá, mais dinâmicos, andando, balançando, sem ser parado, né? Porque daí eu posso mostrar o dia a dia e todas essas outras coisas pra vocês. Então um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!